Fala galera, beleza? Honda Civic, geração 8, central multimedial de 9 polegadas. A versão aqui já tem CarPlay de série, a gente entrando aqui já tem a versão CarPlay de fábrica. Também tem inspiramento de Android e de iOS, inspiramento de tela e CarPlay, beleza? A tela bem interativa, bem grande, no qual a gente tem acesso às informações do USB, de leitor de áudio e de vídeo. A tela bem ampla, 9 polegadas como a gente consegue ver, a qualidade de imagem dela é excelente. Tela muito top. Mesmo de próxima, vale a pena. Bem rápida nas funções, passou as músicas, ela tem acesso bem rápido, tá vendo? Isso aqui é o nosso pendrive, tá de vídeo conectado aqui à central, com vários vídeos aí, músicas também que nós temos, né? E voltando aqui, a gente tem acesso ao Bluetooth, né? Também temos acesso ao espelhamento, entrada de vídeo, né? E também câmera de ré. Gatando a câmera de ré. Câmera de ré com a qualidade excelente, galera. Olha só essa câmera de ré aí. Perfeita. Não é aquela câmera de ré ruim, com a qualidade bem inferior, né? No qual a gente tem visto aí em bastantes lugares aí. Rádio AM-FM convencional, ó. 106.3 tocando. Tudo 100%, beleza? New Civic. Funciona os comandos de volante também, se o carro tiver já os comandos de volante, né? Através das funções aqui de comando, ó. Iluminação, pode detalhar a iluminação que você quer. Proteção de fundo. A central é bem interessante, galera. Vale muito a pena. Os comandos de volante também podem fazer detalhamento nesse carro aqui com os comandos de volante. Beleza? Qualquer coisa, só falar conosco aí. Valeu, New Civic. Acabamento bem bacana. Tela é ampla.